Se você ainda não aparece na aba explorar do Instagram, pode estar deixando passar uma oportunidade incrível. Então, preste atenção aqui, que hoje eu vou te mostrar alguns benefícios de aparecer na aba explorar e por que que talvez você deveria estar fazendo uma estratégia pra aparecer lá com frequência. A verdade é que existem inúmeros benefícios de aparecer na aba explorar e nesse vídeo aqui eu vou te mostrar alguns deles que eu considero mais importantes e que me fazem fazer estratégias pra aparecer lá no meu perfil. O primeiro motivo é que quando um post vai pra aba explorar, ele fica semanas, dias, semanas, sendo divulgado na aba explorar. Se você abrir agora a sua aba explorar do Instagram e você olhar os posts que tem ali, você vai notar que a maioria deles são de 5 dias atrás, 7 dias atrás, 10 dias atrás. O que isso significa? Significa que se você ir pra aba explorar, ou se o seu post, seu conteúdo ir pra aba explorar, ele pode ficar dias, semanas te trazendo seguidor. Ou seja, um único conteúdo pode ficar 5, 6, 7 dias se trazendo seguidores, clientes novos todos os dias. Isso é muito incrível, porque com um trabalho só, você consegue ter 5, 6, 7 vezes mais resultados. O segundo motivo que me faz gostar muito da aba explorar é que ela traz os seguidores mais engajados e ativos do Instagram. Por exemplo, eu já mostrei pra vocês aqui, essa minha aluna, que ela começou a aparecer na aba explorar todos os dias. E olha só o que aconteceu com o perfil dela. Ela, que antes não alcançava nem 2.500 pessoas por dia, conseguiu alcançar 100 mil pessoas em um único post pela aba explorar. E aí, depois disso, ela começou a receber muitos pedidos de encomenda através do Instagram. Isso porque, se você conseguir aparecer na aba explorar, você vai atrair as pessoas mais engajadas e ativas do Instagram. Muitas vezes, se o teu público não tá engajando com o teu conteúdo, não tá interagindo, é porque talvez não são as pessoas certas que estão te seguindo. Talvez são pessoas que não têm tanto interesse no que você fala. E quando você aparece na aba explorar, você atrai sim pessoas que têm interesse. Então, são pessoas que engajam, que se tornam clientes, como, por exemplo, dessa minha aluna, que com um post só, conseguiu fazer com que mais de 100 mil pessoas conhecessem o conteúdo dela. Encheu ali o pedido dela de encomendas. E ela continua fazendo isso, né? Isso aparecendo na aba explorar todos os dias com consistência. Que é isso que realmente traz resultado. Terceiro benefício é que você cresce muito. Quando você aparece muito na aba explorar, você começa a crescer. É quase que um efeito bola de neve. Sabe que uma bola de neve, ela começa assim a rolar? E aí, conforme ela vai girando, 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 ela vai acumulando mais neve e ela vai se tornando cada vez maior? É exatamente isso que acontece quando você entra na aba explorar. A primeira vez que você aparece lá, é pequenininho. É como uma bolinha de neve que tá começando ali. Você vai pegar ali uns seguidores. Às vezes, nem ganha seguidor nenhum. Só que aí você vai aparecendo. É como uma bola de neve que vai girando, vai girando, ela vai ficando cada vez maior. Eu sei que lá na ICID, que é a minha escola de conteúdo online, né? Que tem todos os meus cursos. Tem, acho que, duas aulas que eu ensino sobre como aparecer na aba explorar e o algoritmo. Lá eu mostro alguns posts do meu perfil que foram pra aba explorar de quando meu perfil era pequeno. Acho que eu tinha menos de 100 mil seguidores. E se eu não me engano, tem vários posts lá que eu mostrei, assim, que organicamente, pela aba explorar, eu consegui, tipo, 2 mil. 5 mil seguidores. E lá naquela aula, eu mostro que nem sempre foi assim. Porque os meus primeiros posts me deram 10 seguidores, 20 seguidores, 100 seguidores pela aba explorar. E aí foi crescendo, 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 até eu ter posts que me trouxeram 2 mil, 5 mil seguidores pela aba explorar. Por quê? Por causa desse efeito bola de neve. E, por exemplo, a minha aluna, Ellen, que também fez o meu curso do marketing de intenção, que tem lá na ICID. Olha só, eu trouxe o exemplo dela pra vocês aqui, que eu acho a Ellen maravilhosa. Ela tinha mil seguidores, não conseguia crescer o perfil dela. Aí ela começou a aprender comigo o marketing de intenção. E olha só que legal. Começou a aparecer a explorar, e ela conseguiu alcançar, por exemplo, mais de 16 mil pessoas no explorar. E na época, acho que ela tinha 2 ou 3 mil seguidores. Ou seja, imagina você ter 2 mil seguidores, e com um post só, você alcançar 8 vezes mais pessoas do que te seguem pela aba explorar. Então, com isso, o que que acontece? Ela vai crescendo, porque dessas 16 mil pessoas, e a maioria não segue ela. Aí a pessoa vê o teu conteúdo, conhece o seu perfil e começa a seguir. A Ellen hoje, ela tem mais de 100 mil seguidores, e tem um perfil muito engajado. Ainda mais sendo um perfil onde ela mostra o negócio dela, que normalmente, quando a gente mostra o negócio, ou perfil muito comercial, não costuma ter um bom engajamento. E mesmo assim, o engajamento da Ellen é legal. E tudo isso por quê? Porque ela continua aparecendo na aba explorar até hoje. É, inclusive, a mesma estratégia que eu faço, que lá naquela aula da ICID, eu mostrei pra minhas alunas como que eu faço. Também que tudo que eu mostro pra vocês aqui no canal, e também nas minhas aulas da ICID, eu faço também no meu perfil, e dá muito resultado. Quarta coisa que eu gosto muito da aba explorar, é que você pode aparecer lá de graça. Então, é basicamente uma divulgação gratuita do seu negócio, é uma propaganda gratuita. Vamos dizer que você alcance 30 mil pessoas na aba explorar. Gente, você rodou uma propaganda do seu negócio pra 30 mil pessoas de graça. Vamos dizer que você tem um alcance de 30 mil pessoas na aba explorar. E aí, 1% só dessas pessoas que viram seu post na aba explorar te sigam. Isso já dá 300 seguidores novos de graça. 300 pessoas que escolheram acompanhar o seu conteúdo. Olha só, depois que você consegue fazer com que 10% dessas pessoas se tornem suas clientes, você já conseguiu 30 clientes novos. Um post na aba explorar. Fazendo depois um trabalho com essas pessoas que chegaram na aba explorar. Isso aqui é muito poderoso. Você não tem noção do quanto isso aqui pode mudar o seu negócio de trazer seguidoras, como por exemplo, da minha aluna, que conseguiu lotar os pedidos de encomenda dela por aparecer na aba explorar com frequência. O quinto benefício que eu trouxe pra vocês é que lá na aba explorar aparece todo tipo de conteúdo. Então você tem, por exemplo, reels, você tem calcel e você tem foto. Sabe que muita gente acha que pra crescer no Instagram precisa fazer reels, 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 reels. É só reels pra crescer. Mas, na verdade, na aba explorar aparece, por exemplo, calcel, aparece foto. Aqui no começo do meu perfil, né, o meu perfil lá do Instagram, que é o arroba Camila Falco, é, eu tinha mais ou menos, acho que 100 mil, 200 mil seguidores e eu quase não aparecia no meu perfil. Os meus posts que mais me trouxeram seguidores são calcéis. Eu abri o Canva, escrevi um conteúdo no Canva mesmo, muito simples. Fiquei postando no Instagram conteúdo de qualidade, mas com uma produção simples. O time trouxe muitos seguidores, assim, eu ficava fazendo conteúdo no Canva, postando e ganhando seguidor. Sem precisar aparecer, consegui muitos clientes, muitas alunas. Então, o legal é que mesmo se você é uma pessoa que não gosta de aparecer, que não sabe editar vídeo, que não quer aparecer no Reels, você consegue ter resultado aparecendo na aba explorar, pelo carrossel ou por fotos. E a mesma coisa também, se você é uma pessoa que gosta de Reels e não quer fazer carrossel, a aba explorar também serve pra você, porque ela também vai entregar os seus Reels lá. Então, a aba explorar é um lugar onde todo tipo de pessoa pode aparecer, por isso que ela é tão legal. E o melhor jeito de aparecer na aba explorar hoje é usando o marketing de intenção, que é um método que eu uso e que as minhas alunas aprendem a usar lá na ICID, que é a minha escola de conteúdo online. Se você quiser aprender a fazer tudo isso aqui na prática, ter acesso às minhas aulas de aba explorar e todas as minhas outras aulas, você pode conhecer a ICID, que é a minha escola online. Na hora que você se inscreve nela, você já libera todas as aulas de uma vez só. Então, se você quiser conhecer ela, é só entrar no ecid.com.br ou clicar aqui embaixo no vídeo, ali no link da descrição, vai ter o link pra você acessar também. Então, você pode entrar lá na ICID pra conhecer mais do meu trabalho, assistir as aulas, você libera tudo. Pode testar a plataforma por sete dias também. Se quiser aprender mais comigo, você pode entrar na ICID ou aqui no meu canal tá cheio de conteúdos pra você continuar aprendendo. Te vejo no próximo vídeo. Vai nóis! Tchau, tchau! Tchau! Obrigado.